A Loda, 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 a Loda Alô da alô da alô da alôm kisthêne, a jitô a jitô kaginne alôme. Alô da alô da alô da alôm kisthêne, a jitô a jitô kaginne alôme. Teire alôme sabi, ácun alôme uri, hôrne alôme pura ya. Alô da alô da alôme, hôrne alôme pura ya. Alô da alôme, hôrne alôme pura ya. Amém. Amém.